Semana de Publicidade e Propaganda da Unimar apresentou o leque de opções que o curso possibilita, trazendo egressos que atuam em diversificadas áreas. Olha, eu acho assim, a cada ano a gente consegue finalizar com aquela sensação de missão cumprida. Esse ano foi um ano muito feliz, porque realmente foi o número que nós tivemos maior número de convidados. Mudamos um pouquinho o formato, então na verdade foi um grande bate-papo e com muitos egressos. Então a coisa mais feliz, eu acho que pode ser na vida de um professor, de um coordenador, é você olhar e ver a maturidade, o profissionalismo com que esses alunos já se tornaram grandes profissionais. Todas as palestras que a gente já teve, ontem a gente teve passos de trade marketing, hoje a gente está falando de carreira. E para mim, em especial, que está saindo do curso, saber mais sobre as carreiras e a trajetória de todas as pessoas que estão passando, é muito importante para a gente se recolocar no local de trabalho, no mercado de trabalho, com qualidade e saber aonde a gente deve atuar e com maior efetividade nisso. Já é a terceira vez que a gente participa de formas diferentes. A gente já participou como aluno, já participou trabalhando e agora a gente participa como palestrante. Então é muito gostoso poder dar um pouco da nossa experiência, mostrar para os alunos, guiar. Acho que é um ponto positivo não só para os alunos, mas para a gente também entrar em um caminho novo, com palestras e tal. Foi muito gostoso estar aqui hoje nessa noite. É uma experiência sensacional, né? Poder trazer o que a gente viveu em todos esses anos, depois, como egresso, saindo daqui, o que nós aprendemos, colocamos em prática. Também trazer um pouco do audiovisual para eles, que é uma área que existe muito interesse, é uma área que está muito em alta, então a gente vai ficar satisfeito de falar e trazer sprays. Tchau.